Corrupção, como você influencia? Corrupção, o ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vontades em relação aos outros por meios considerados ilegais. A corrupção da qual nós mais ouvimos falar é a da política, mas estamos aqui para tratar de outra, a do cotidiano. Pequenos atos, como furar a fila, comprar DVDs piratas, colar na prova, podem ser considerados corrupção. Todos os atos que acabamos de citar se moralmente aceitos e, deste modo, não significa que você será punido pela lei. Moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons costumes. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos na minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas, e muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção. O abuso de poder é caracterizado por tentarmos obter vantagens ao exercer autoridade garantida pelo seu posicionamento social ou cargo de trabalho. Vamos a um exemplo. Um passageiro chegar atrasado ao aeroporto e perder o voo é algo bem comum, você já conhece essa história. Agora, não quando esse passageiro é um juiz que dá voz de prisão aos funcionários da companhia aérea. Foi o que aconteceu no Maranhão, acredite. A Associação dos Magistrados vai pedir investigação sobre a conduta dele. Desvio de conduta se trata de usar, intencionalmente, um caminho menor para atingir um resultado maior. É um ato consciente e pode ser cometido por um único indivíduo ou um grupo. A omissão é o ato ou o efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer algo, de deixar de escrever algo ou até mesmo deixar de fazer algo. Modernidade líquida é de Zygmour Bowman, um sociólogo polonês que afirma que a época atual em que vivemos é a da modernidade líquida. Essa seria uma época de liquidez, de volatilidade, de incerteza e de insegurança. O que aconteceu no século XX, foi a passagem de toda a era do mundo histórico, de uma sociedade de produtos para uma sociedade de consumidores. Na outra parte, você teve a processos de fragmentação. Sociedas foram individualizadas. Mário Sérgio, corrupção tem jeito? Claro, se não tivesse jeito, nós estaríamos desesperados. Não há coisa na vida que não tenha alternativa. Nós construímos o processo possível de corrupção, podemos desconstruí-la. Não é uma coisa que veio de fora, que Deus ou os deuses ou as forças mandaram para nós. A corrupção é obra nossa. Se ela é obra nossa, ela pode ser extinta por quem a construiu. Por isso, claro que é possível.